O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou dados sobre a capacidade de armazenamento agrícola do Brasil. No segundo semestre de 2022, a capacidade disponível no país foi de 192,2 milhões de toneladas, alta de 1,8% em comparação ao semestre anterior. Ainda de acordo com o IBGE, os estabelecimentos de armazenagem aumentaram 0,7%. O Rio Grande do Sul possui o maior número do país, um total de 2.178 estabelecimentos. O estado do Mato Grosso possui a maior capacidade de armazenamento, que são 47,5 milhões de toneladas. O estoque de produtos agrícolas aumentou 7,4%, totalizando 39,4 milhões de toneladas. O milho representa o maior volume dos estoques. Confira todos os detalhes no site de notícias do Canal do Boi. Até mais!